Viajar de carro por longas distâncias pode virar um problema. É comum o motorista não achar posto de combustível, ficar com o tanque vazio e até se perder na estrada. Para facilitar a vida de quem circula nas rodovias do país, o DENIT criou dois sites com informações úteis para o planejamento das viagens. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Caleb guarda bem mais que fotografias da última viagem que fez para o Nordeste em dezembro passado. Ele e os amigos foram de carro de Brasília, onde mora, até Porto Seguro, na Bahia. Antes de viajar, o jornalista consultou guias especializados, amigos e mapas na internet. Também calculou a quilometragem, a quantidade de combustível. Mesmo assim, a viagem de carro não foi perfeita, como ele pensou. Na memória, os transtornos que enfrentou na estrada. Entrando na Bahia, indo daqui para lá, depois de serro, tem muita serra e muito buraco. Então, nenhum desses sites se informava desse problema. E o Google não disse uma outra rota que era melhor, que era para o Belo Horizonte, que você pegava mais BRs federais que elas estão melhores. Viajar sem planejamento é comum até para profissionais, como os caminhoneiros. É aí que os problemas surgem. Perde, né? Fico meio perdido, né? Saí perguntando mesmo pelo rádio, conversando com os colegas, né? Tem vezes que tem muita gente que passa para a gente os lugares errados. Combustível, caminhão, é complicado, é direto. Você erra e você acaba mesmo, acaba com o combustível mesmo. O resultado da falta de planejamento e de um mapa detalhado nas mãos está nas estradas de todo o país. Gente perdida em rodovias federais e estaduais, veículos sem combustível e viagens mais caras. Para ajudar os motoristas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes lançou dois sites com informações essenciais aos viajantes. No portal Rotas das Cidades, a descrição dos trajetos, previsão de duração da viagem, localização dos postos de combustíveis, previsão do tempo, assistência médica e dicas. Já na página eletrônica do DENIT, informações atualizadas sobre as condições de rodovias. A Polícia Rodoviária Federal aposta que a nova ferramenta vai reduzir o número de ocorrências que atende diariamente. Você tem todas as informações que você pode pegar ali para que a sua viagem fique mais tranquila e mais racional, digamos assim.